Fiz, né? Faço mais uma vez pra eu poder memorizar, pra eu poder sentir e sempre tentando conectar o que você está fazendo e ouvindo o som da harmonia, ouvindo o playback, né? Pra que você não faça isso isoladamente. Porque quando você vai tocar com uma banda, você vai tocar com alguém, você não está só. Então você tem que estar percebendo o que está acontecendo, cada mudança, né? Então vamos lá. Somente o arpejo que eu fiz, né? Fiz o arpejo de dó dominante, que é o... E aí fechei em fá, como eu lhe disse, que o acorde repousa no outro acorde de uma quarta acima, né? Então, gente, esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer dos acordes dominantes, né? Nesse modo. Depois a gente vai fazer as escalas e dentro das...